Olha bem onde eu estou. Aqui é a 3ª Avenida, ali está a esquina com a 1500. E logo aqui, pertinho da esquina da 3ª com a 1500, número 880 da 3ª, a gente encontra a Decora Colchões. Vamos chegar? E aqui na Decora Colchões a gente encontra telas, encontra aparadores, encontra cabeceiras e é claro, muitos colchões. Vou apresentar três da Manis aqui. Esse daqui é o Clark. Ele é um conjunto box Clark com mola ensacada e 32 centímetros de altura o colchão, tem o conforto de Hipercell, super macio, tamanho Queen, medindo 158, de R$ 2.650, só por R$ 2.270. Aqui outros dois conjuntos box Double Size, ele pode ser usado tanto de um lado quanto do outro. Esse aqui é o tamanho normal, 138, tá? Mais firme, por R$ 1.900, R$ 1.900. E esse daqui, tamanho Queen, R$ 1.58, e esse aqui também é Double Size, mas mais macio ainda, medindo R$ 1.58, de R$ 2.950, só por R$ 2.500. Venha conferir as condições de pagamento. Nós estamos na 3ª Avenida, número 880, bem pertinho da junção com a rua 1500. Lembrando que tem aparadores, telas, cabeceiras e muitos colchões pra você. Vem pra Decora Colchões!